A última terça-feira de Carnaval, eu vou estar falando com ele agora que nos concede uma entrevista a pedido dele mesmo. Romano, a informação é que a motivação desse homicídio teria sido uma bicicleta a respeito do alemão. Seria isso mesmo? Não. Eu discuti com ele lá em cima, aí ele veio e mandou esperar lá na esquina e voltou com a faca. Aí eu não esperei não, depois ele foi atrás de mim. Aí na hora que eu encontrei ele, eu não quis saber de nada. Ele estava com a faca, deu um disparo mesmo. Ele teria... É melhor ele do que eu. Obrigado. E o porquê dos outros crimes? Inclusive o crime do Leandro, do mesmo jeito, que ele ia matar pessoas que queriam te matar também. O Leandro era um deles. O vulgo... O vulgo Galo, o Edson, foi assim também? Foi. Foi assim. Nós temos ainda o assassinato do baiano. O porquê? O do baiano também. Ele queria bater em você, queria matar você? Não, porque ele era safado mesmo. Eu ia ter que mexer com uma mulher casada. Várias situações aí. O baiano seria desarado, seria marrom, safado, assim assim. E agora? Você teria sido preso pela polícia civil e você estava lá no bairro de uma vela três? Estava na sua casa. Na sua casa. O civil chegou lá e você chegou lá e você estava tranquilo em casa. E aí, né? O acusado roubando, ele acabou sendo preso pelas guarnições aqui da delegacia de roubos e furtos, a death da cidade de Primavera.